Pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações e o assunto agora é Mauro Cid e um balde de água fria, né, de uma certa maneira aí em algum, nessa questão aí da história do golpe, do golpe, do golpe, do golpe, do golpe. Bom, mas antes, vamos aqui, 17 de junho de 2023, vamos aos comentários rapidinho, minha amiga Lusitânia Prado comentou aqui, ó, deixa eu ver o que ela colocou aqui, Lusitânia Prado, aqui sim, comentou, meu Deus, querem pegar, ah, esse aqui já, ah não, esse aqui é parecido com o outro, mas não é o outro, é. Meu Deus, querem pegar mais dinheiro do povo, esses comunistas são muito ambiciosos com dinheiro dos outros, com o que é dos outros, comentou ela no vídeo, Glaise Hoffman se irrita com a Globo News e reclama de má vontade da imprensa com Lula. Pois é, minha amiga, faz parte, né, é aquela velha história, eles são comunistas, mas amam o dinheiro capitalista, né, mas querem que a gente viva no esquema socialista, que é pra eles ficarem com toda a bufunfa capitalista. Pessoal não percebe isso, né, mas tudo bem. Matéria doce é encontrado com Mauro Cid é de 2017 e não inspira golpe, diz Ives Gandra. O engraçado, né, gente, é que acharam lá no celular do Mauro Cid um documento, um texto, né, que fazia alusão aí ao golpe, né, e aí se atribuiu isso daí, né, como se fosse um texto, uma minuta que tava lá pronta, já tava toda certinha, já só pra convencerem Bolsonaro e meter a caneta pra cima, né. O problema é que essa minuta, esse texto não é de agora. Não foi feito agora, foi feito em 2017 pelo jurista Ives Gandra num contexto escolar pra um aluno, né, acho que da área jurídica, né, enfim. É como se fosse uma explicação de como seria montada, uma explicação de como funcionaria, alguma coisa nesse sentido. É uma aula, né, e numa aula você monta textos, né, enfim, pra explicar determinadas situações. Você simula alguma coisa, né, como seria uma eventualidade desse tipo, uma eventualidade daquele tipo. E aí, né, o pessoal tava aí todo assanhadinho, todo mundo assanhadinho, não, porque, ah, pegamos, 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 tá aqui, ó, tá na mão, agora já era, tava tudo pronto, ia só tava faltando. Só que, na verdade, era apenas um texto de estudo de 2017. E nem foi Ives Gandra quem deu para o Mauro Cid. Então, dá a entender que Mauro Cid pegou esse texto pra ver como seria dentro da lei, né, como funcionaria dentro da regra, porque o próprio laudo da PF, né, concluiu que Mauro Cid estava buscando legalidade para o ato, né, se fosse lá gritar independência, morte, que tá escrito na bandeira do Brasil. Ou, quer dizer, isso aí foi a jornalista que disse, né, enfim, eu acho que o grito do Ipiranga foi ordem e progresso, eu acho que foi isso, né, enfim. A questão é que, nesse contexto, essa minuta que foi encontrada lá era só pra dar uma base, pra ver se havia possibilidade dentro das quatro linhas como o laudo da PF determinou, que ele tava buscando uma, é, é, dentro do contexto jurídico, pra coisa ser feita dentro das quatro linhas, né. Então, isso já traz um balde de água fria pra turma toda, porque eles achavam que esse texto era de agora, de 2022. Mais precisamente ali de novembro pra começo de dezembro, né. Bom, mas vamos aí, o próprio Ives Grandre, ele reconhece a autoria do texto e explica que o texto não foi de agora, não era uma coisa nem de Bolsonaro, nem era candidato ainda. A não ser que Bolsonaro prever o futuro, né, será que ele prever o futuro? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição do vídeo, chave, Pix, seja aí um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui você já sabe, o seu comentário é lida, a sua opinião é debatida, né, bem bacana, vale a pena. No final da descrição, tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, todas as matérias por lá em primeira mão. Lembrando, o texto foi escrito num contexto acadêmico, né, num ambiente acadêmico, né, não num ambiente como tentaram aí trazendo. Bom, o jurista Ives Gandra da Silva Martins nega ter prestado consultoria para o tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid uma espécie de questionário respondido por Ives. Presta atenção, uma espécie de questionário respondido por Ives, em 2017, sobre a garantia dos poderes constitucionais. Segundo o jurista, o texto foi redigido para solucionar os questionamentos de um aluno do curso de comando e estado maior no exército. Ou seja, faz parte do contexto, faz parte da aula, faz parte do currículo esse tipo, né, de questionamento, esse tipo de, né, era uma aula, não era nada, enfim, era um contexto de aula. Aí ele escreve, a minha interpretação do 142 sempre foi extremamente deturpada. É um dispositivo não para romper, mas para garantir a ordem democrática, disse Ives Gandra ao Estadão. Se outros interpretaram incorretamente o que eu disse e escrevi, o que eu posso fazer? Questionou. Sobre Mauro Cid, o jurista disse ao UOL. Agora, desse documento, não sei onde é que o Cid pegou, eu não o conheço, eu acho que ele não fez o curso. Se tivesse feito, ele já seria general, né, e aí finalizou a matéria, né. Então, tá aí para vocês verem, né, então é o antagonista que tá, enfim, então tá aí a matéria, vocês teriam uma ideia, né, que o negócio parece que deu uma minguada aí. Porque tava se acreditando que esse texto, no primeiro momento, era de agora. Ora, se esse texto é de 2017, então ele não foi criado agora, ele não foi redigido agora, então Mauro Cid não fez nenhuma minuta, nenhum documento, né. É óbvio que isso também não vai, conhecendo a nossa justiça, isso aqui não vai ser levado em consideração, eles não querem saber se foi feito em 1953, 1900, se foi o Vargas quem assinou, eles não querem nem saber lá nos anos 40, 30, eles não querem saber. Eles querem saber que eles querem dizer que foi o Mauro Cid, acabou e pronto, é porque o resultado tem que ser esse aqui, né. Mas enfim, vamos ver como será o posicionamento da PF, como vai ser o posicionamento da justiça em relação a isso. O Ives Granda, né, foi questionado, agora resta saber qual será o andamento, né. Bom, na lógica correta, né, isso aqui foi um balde de água fria, né, agora conhecendo a esquerda como a gente conhece, conhecendo a nossa justiça como infelizmente a gente tem visto ultimamente as ações, é muito difícil que eles se deem por vencido. Jocineia Loyola, minha amiga, comentando aqui, e já mandou bloquear mais de 300 mil reais dele, na verdade já ultrapassou os 300, Ju, já vai em 500 mil reais. Comentou no vídeo, urgente, justiça manda bloquear mais de 87 mil nas contas de Bolsonaro, né. No outro dia eles bloquearam 317 mil e depois mais outro tequinho formando aí 500 e alguma coisa, 500 mil. Deixa eu ver aqui, Ivonete Pauli comentando. Ivonete Pauli comentando por aqui, deixa eu ver. Meu amigo, tudo bem? Até o capeta está brabo com esse que se diz jornalista, mentindo igual o L, de nove dedos, desgoverno, qual o mais mentiroso dos dois? Olha, eu acho que a briga é grande, viu minha amiga? Eu não sei não, o diabo deve estar lá fazendo a pai, eu estou quase perdendo o meu posto de pai da mentira, porque essas duas crias não é minha não, viu? Estão fazendo mais do que eu? Apresentador da live de Lula inventa audiência absurda, mas acaba desmentido por entrevistadora. Está aí marcado o comentário. Bom, já sabem, daqui a pouquinho mais informações. Ivonete Pauli, um abraço querida. Faz tempo que eu não vejo você por aqui, hein? Fui! Fui! E aí